Anticesônico, balsa pela banda do Corpo de Bombeiros, pra casa Edson, no Rio de Janeiro. Anticesônico, balsa pela banda do Corpo de Bombeiros, pra casa Edson. Anticesônico, balsa pelo Corpo de Bombeiros, pra casa Edson. Anticesônico, balsa pela banda do Corpo de Bombeiros, pra casa Edson. Anticesônico, balsa pela banda do Corpo de Bombeiros, pra casa Edson. Anticesônico, balsa pela banda do Corpo de Bombeiros, pra casa Edson. Tchau, tchau.